Compramos senhoras e senhores um drone PAM 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 PAAAAAAA Música 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 Olha o tamanho disso, olha a tecnologia onde é que chegou cara Antigamente se você quisesse fazer imagem aérea estabilizada de alguma coisa Você tinha que contratar o helicóptero E o helicóptero tinha que ter uma câmera especial Com sistema de amortecimento hidráulico Pra poder fazer a câmera ficar paradinha porque senão ela treme com o helicóptero Antes tipo assim, era só a Globo na Fórmula 1 que tinha isso véi Agora... Cadê a chave coisa de nerd também? Caramba! Isso daqui pra você que não sabe, é um drone de imagem aérea Provavelmente um dos menores do mercado Mas ele faz imagens muito boas, de profissa É um drone cara, que coisa incrível Isso daqui faz imagem aérea estável O problema é que a gente não pode mostrar agora Deixa eu te explicar, aqui no Canadá tem umas leis ultra restritivas em relação a isso Em vários outros países do mundo, nos Estados Unidos pode usar de boa Aqui no Canadá que a gente só pode usar a 150 metros da civilização Olha, olha a câmera, olha a câmera É impressionante a tecnologia Hoje, o Inzés, que não tem dinheiro pra um helicóptero, que não sabe nada de nada Consegue fazer imagem aérea Isso daqui é um drone, aqui são as hélices dele O controle dele é sensacional também O seu celular de tela, você abre aqui ó Você pega e liga o seu celular aqui Pera aí, ó, ó Só que tem que ligar e instalar os trecos, tá? Você controla aqui ó Aí você vê aqui o que você está gravando Ó, pra levar isso daqui na viagem, Nilce A câmera fica aqui Vai caber tudo aí numa bolsa só? Você está de brincadeira, Leon Martins? Aqui ó Dá pra levar no... aqui Dá pra levar no aqui? Dá pra levar no aqui Não, isso daqui vai virar vídeo pro Coisa de Nerd, tá? Eu quero fazer mais alguns vídeos de tecno Coisa de Nerd Esse daqui vai ser um deles Obviamente eu quero continuar com aqueles meus projetos mais baratos Assim, tipo o drone de 200 dólares, tá? Quem lembra desse? É Quero continuar com o projeto DIY, mas eu quero fazer isso daqui também Eu sei que muita gente já mostrou drone nos seus respectivos canais Não, mas aqui vai ser fino que a gente vai usar esse nó, velho Imagina pegar um dos Pokémon, olha onde eu estou, galera Drone, se bem que aqui no Canadá não vai dar É... vai ter que ser no Brasil Talento Supremo, né? Você está fazendo Talento Supremo Exatamente Mostra a panela Talento Supremo Eu vou cortar uma cebolinha, vai Não, é melhor, você pode jogar a cebola no drone Não, Nilce Aí o drone está lá... Pá, e eles... Não, a ideia foi boa, vai Fala essa ideia Eu estou tentando editar Você falou isso, eu não lembro de você ter falado Se eu tivesse falado, eu ia ter corrigido, que a ideia é horrível Vou jogar cebola no drone As vezes a gente está gravando e um está prestando atenção numa coisa Estragar a cebola e o drone Um está prestando atenção numa coisa, o outro está prestando atenção na outra, entendeu? Seus olhos são lindos, meu bem Prestando atenção em outra Entendeu? Entendeu minha piada? Eu vou ficar nessa posição aqui, porque a Nilce decidiu colocar nesse canto a câmera Não cabe duas pessoas, aí chama Leon, vem participar Tá bom, Nilce, tem espaço pra mim? Não Então, eu estou editando vídeo na sala hoje Porque a minha mesa está uma... Por isso que você tem editado os últimos meses aqui na sala É, eu não estou cabendo na minha mesa Dá uma zona, né? A mesa da Nilce é um... Não, é um não, você fica tacando todas Até pacote de azeitona você tacou na minha mesa Nilce! Não, 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 não Eu estou cedo, eu estou cedo Eu não toquei em azeitona no último mês Nilce, eu não toquei em azeitona Eu mostrei isso no vídeo E você tem maior tempão, Nilce Tem, eu tirei, eu já joguei fora Mas tipo, você fez isso já Porque foi na hora da grava... a mesa dela bagunça E não é culpa minha, eu tenho que deixar isso claro Agora o Leon vai lá editar o vídeo dele Porque vai ter vídeo hoje no Coisa de Nerd e no Cadê a Chave Pô, que bom! Exatamente Como eu sei que vocês vão perguntar Talento Supremo não acabou no canal, tá bom? Essa ideia de jogar cebola no drone Realmente não vai acontecer Mas o quadro não morreu O que aconteceu foi que desde a última vez que nós gravamos com o Jeff O vídeo bolo de cenoura que você pode conferir no card Que está indicado aqui em cima no vídeo Falou uma viagem pro Brasil Nós voltamos pro Canadá E agora a gente está se preparando pra outra viagem ao Brasil Então o Talento Supremo exige um pouquinho mais de agenda flexível O que a gente não está tendo no momento Mas fique tranquilo, esse é um quadro que mora no nosso coração Ele não acabou, ele não acabaria assim, não é mesmo? É mesmo E outra coisa que a gente lê muito e eu também quero tranquilizar vocês É sobre os vídeos de ciência Fica tranquilo, porque isso é um sonho nosso A gente quer muito fazer divulgação científica E a gente vai fazendo O que acontece é que a gente anunciou o projeto No momento em que a gente decidiu investir nesse projeto Só que entre a gente tomar uma decisão Por fazer uma coisa e essa coisa Tomar o corpo, a forma que a gente Desejou pra ela Tem um processo de construção Durante esse período a gente não cruzou os braços A gente não abandonou a ideia Estamos trabalhando pra viabilizá-la Todo o nosso esforço É pra que algo que seja muito bem produzido Com muita qualidade, com muito trabalho Soie o mais natural possível Pra quem estiver assistindo E tenha ali o valor de entretenimento também Igual maquiagem, sabe? Quando assim, a boa maquiagem é aquela que você não percebe Que a pessoa está usando Uma vez eu vi isso de um maquiador Eu não lembro quem foi que falou essa frase, não é minha Mas enfim... Mas a boa notícia é que a gente está cada vez mais perto De mostrar pra vocês o resultado desse nosso trabalho E a gente está bem feliz com isso Eu sei que muita gente vai ficar mais curiosa ainda Desculpa, mas assim... A tentativa é de tranquilizá-los, tá? A ideia não foi abandonada, não é uma promessa vazia Estamos trabalhando há um ano nisso E vai formar, vai sair E eu espero que você goste, tá? Espero que você goste, assim como eu espero que você goste desse vídeo Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Inscreva-se no canal se não estiver inscrito ainda E confira o conteúdo sugerido por nós e pelo Youtube E a gente te vê na próxima Tchau!